Quem é que não quer, todo mundo quer, joga bola no gramado e ser chamado de Pelé Mas quem é que não quer, quem é que não quer, todo mundo quer, joga bola no gramado e ser chamado de Pelé Sabemos que o Pelé já jogou na seleção Olá galera, canal Craques do Esporte no Youtube, agora vamos começar o segundo jogo de hoje Entre as equipes do Cruzeiro do Alto contra a equipe do Bela Vista Aqui na ilha mais linda do mundo, a ilha de Itamaracá Em nome da Prefeitura de Itamaracá, aqui em Prefeito Paulo Bautista, nosso abraço aqui Secretário de Esporte, Juventude, Paulinho, toda a equipe A gente está iniciando mais uma transmissão A nossa esquerda, a equipe do Cruzeiro, a nossa direita, a equipe do Bela Vista A bola rola, aqui no Rio Amba, no Campo do Dragão Primeiros movimentos para Cruzeiro e Bela Vista Aí a troca de passes, o Cruzeiro já vem trabalhando essa bola aqui na sua linha intermediária Abertura aqui com o Nino, ele faz a boa ginga de corpo, tocou na frente ali Tenta lá jogar do corte feito Corte feito ali, pelo Adelson Lateral já cobrado, o Nino bate e recebe Fez a gingada ali, tentou a marcação Briga, a equipe do Bela Vista, tocou na frente no contra-ataque e sai Pelo lado esquerdo ele chutou o chão Deu sorte ali, ele ficou ainda com a bola Aí o corte por baixo Colocou para a linha lateral, é o Douglas Ele tocou mais atrás aqui com o Iago Levantou na boca do gol direto Para as mãos do goleiro Marco Marco bateu na frente, dominou bonito aqui o camisa 10 O Itinho Itinho abriu aqui com o Nino Nino deu tapa na frente e vai o Cruzeiro para o ataque Tenta ali a jogada, pediu a falta, o juiz disse que não foi nada A interceptada fica aqui com o camisa 8 O Gabriel Lateral para a equipe do Bela Vista Vem buscar a dogrinha, tocou de lado para o Júnior Júnior fez a inversão para o outro lado Subiu a bandeira do lado de lá Do assistente número 2 Impedimento anotado no ataque da equipe do Bela Vista Aí o lançamento no ataque A bola chega lá para o Cruzeiro Linha de fundo Olha lá o camisa 9, o Cleiton O Cleiton tem toda uma jogada individual, é escanteio 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 para a equipe do Cruzeiro do lado de lá Primeiros movimentos do jogo Passamos de 2 minutos, já cobrado Vem além na disputa, chegou ali o camisa 20 O Mike Vem arremesso lateral Cruzeiro Itinho Fez o toque, a bola correu demais Rouba a bola, a equipe do Bela Vista tentou Passa e o dogrinha está impedido Impugnado o ataque mais uma vez da equipe do Bela Vista Vem trabalhando do lado de lá A equipe do Cruzeiro Itinho pede e recebe Tocou ali com o Gabriel, camisa 8 Perdeu Recupera atrás ali O Bibi Lançamento no ataque mais uma vez Lá vai o Doglinhas Pelo lado direito, ele cruzou na boca do gol Tira a zaga do Cruzeiro Vem para o rebote ali o Neto Neto vai, levanta a cabeça Troca de passes ali Itinho vem com ela, deixou de calcanhar Bonito, toca ali para o Gabriel Ele avança Vem na frente ali, roubada de bola da equipe do Bela Vista Levou vantagem, lá vai Doglinhas Ele vai pelo lado direito Encara o seu marcador Passou bonito pelo lado direito Travado ali é escanteio Escanteio para a equipe do Bela Vista Fim de tarde aqui na ilha mais linda do mundo Intamaracá Escanteio para a equipe do Bela Vista Escanteio vai ser cobrado Ela vem baixa na primeira trave Furou ali o chute em cima da marcação Está valendo tudo aquilo ali Tira lá atrás a zaga do Cruzeiro Afasta do jeito que deu ali o Itinho É lateral para o Bela Vista O Neto no primeiro momento falhou E o Bela Vista vai para a cobrança Tentou ali o Doglinhas Corte feito Briga por ela ali o Gabriel Está valendo Complementa aqui o Nino Vem aqui o Cruzeiro tentar buscar a falta Falta na saída de jogo do Cruzeiro Aí a falta já foi cobrada aqui Recebe Nino Nino vai com essa bola dominada Ele sinaliza faz o lançamento no ponto futuro Recebe ali não teve domínio Corte foi feito Lulinha É lateral Lateral para o Cruzeiro Nino disse deixa que eu bato Ele já bate aqui para o Mike Recebe pediu a falta Nada 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 disse o Bandeirinha O Arthur pediu calma O atleta ficou no chão O Mike ficou no chão Está bem ali o Mike levantou E o lateral vai ser cobrado Aí o lateral cobrado Tira ali a zaga parcialmente do Cruzeiro Nino pediu a falta O toque foi feito Está valendo tudo Complementa lá no meio da área O Luiz Aí bate para frente A zaga do Bela Vista Vai tentar na correria Ela sai a linha lateral Ela sai a linha lateral Tentava ali o Junior gol E o Nino vai para a cobrança do lateral Volta lá atrás A inversão para a inversão A inversão para o outro lado Vai buscar lá o Neto Neto trabalha na perna Na canhota Faz abertura Vem o Mike buscar o jogo Dois na marcação Ele sai bonito dos dois Deixou para o Gabriel Gabriel levanta a cabeça Vai tocar mais atrás Pressiona a equipe do Bela Vista Nino sai do seu marcador O tapa na frente do Itinho Erra ali o Lolinha E tenta no contra-ataque ali Chega na cobertura ali O Anderson Quase que o Douglas ia saindo Na cara do gol Neto Sai bonito do seu marcador Passe para o Bibi Bibi tocou para o Itinho Na frente Ali Entrada da zaga Tira o camisa 3 ali O Luiz Não quis saber de conversa Botou para fora Aí lateral para o Cruzeiro Neto para a cobrança Bibi Bibi faz o levantamento Bate na marcação Espana lá atrás Vai para a correria do Junior Gol Aí o zagueiro Vai tentando ali O camisa 4 Luiz Protege Vira o corpo Chuta em cima do Junior Bate no segundo momento A bola vem Mike Dominou Bota para a lateral Zero a zero Nada Lateral para a equipe do Bela Vista Já cobrado Aí a bola correu mais do que o Foca O Foca não chegou na bola Aí o Nino Nino faz o lançamento Comando de ataque A bola chega aqui para o Lolinha Ele protege Sai do seu marcador Chega outro ali O ladrão Tira o Nino Bate para lá Bate para cá Aí vai o Junior Foca Ele tentou Passar para o Junior Gol na frente E o goleiro fica Fez o corta-luz E ganha o tiro de meta Canal Craques do Esporte No Youtube Os craques se encontram aqui Aí demora lá o goleiro Marco para a cobrança Ele sai ali tocando A bola assim aqui com o Nino Nino trabalha na perna direita Ele dá um tapa Tentando a bola Corre demais a lateral Não chegou o Lolinha Iago Toque de cabeça para o meio Tinha ninguém Briga por ela Volta o Gabriel Tocou no meio Aí a inversão Bonito Passa aqui para o Itinho Itinho Bota do peito a grama Protege Sai do primeiro Vai na velocidade O corte por baixo É lateral Ele mesmo cobra Vem buscar o Lolinha Mike Protege essa bola O jogo é muito brigado Muito pegado Toque aqui atrás para o Nino Nino deixou para o Gabriel Voltou para o Nino Nino Vai fazer o levantamento Dentro da grande área Escorou Não tinha ninguém Ninguém Olha o chapéu bonito O Adelson Já dá um chapelão Ali no Itinho E a bola vai para o ataque Vai o Foca Júnior Foca Vai na velocidade É bom que a gente tem aí O Júnior Foca Tem o Júnior Gol E tem o Júnior Foca É dois Júnior No jogo Um é o Gol O outro é o Foca Aí o Cruzeiro Vai saindo lá atrás Marcação alta Do Bela Vista Nino Deu um toquinho na frente Vem buscar o Itinho Nada Disse o Juiz Desce a equipe do Bela Vista Abertura pelo lado Olhou para um lado Tocou para o outro Falta Falta Perigosíssima A favor da equipe do Bela Vista Falta Perigosa Vai pintar cartão amarelo Para o Nino Camisa dois Da equipe do Cruzeiro Falta favorecendo a equipe do Bela Vista Adelson Vai para a cobrança Da esquerda para a direita Momento de expectativa Estamos chegando a 11 minutos Do primeiro tempo Aí o Adelson Autorizado Bateu direto para o gol De soco Tira o goleiro Marco Ela volta ainda Com o Bela Vista Opa Subiu a bandeira Subiu a bandeira Do lado de lá Está empugnado O ataque da equipe Do Bela Vista O Cruzeiro sai Com a bola dominada Em velocidade Passe na frente Olha a abertura Sensacional Pelo lado direito O Cleito O Cleito saiu da falta É um para um Encarou seu marcador Demorou demais Tira a zaga Do Bela Vista Lateral bola Para a equipe do Cruzeiro O Nino O Nino vai para a cobrança Aí o Lolinha Ia receber O corte foi feito É lateral Nino Aí a reversão Nino cobrou ali Completamente errado Tira a zaga ali Do Cruzeiro Não deixou o Junior Chegar nessa bola Iago Iago vai para a cobrança Do lateral Chegou o Junior Foca Tocou para o Iago Ele faz a inversão De leste a oeste Para o outro lado Bateu forte na bola Se esforça lá O Camisa 20 E a bola saiu O Max Correu Correu Não deu Aí o Gabriel Deu passe Totalmente errado Roubou o Junior Foca Tentou ali De três dedos Tira aqui atrás O Luiz Jogo é brigado Junior gol Olha o lançamento Já está lá Empugnado o Junior Foca Está impedido Cruzeiro Sai rapidinho Ali na cobrança Vem buscar o Mike Tocou para o Lolinha A marcação é dura Em cima dele Olha o toque Na frente Travado Tira a zaga Voltou para o Lolinha Tentou o passe Para o Mike Agora ele fez Abertura Itinho Chega lá A defensiva Do Bela Vista Para brigar E botar para a lateral Lateral Bela Vista A galera A galera massa Está acompanhando O jogo aqui Aí o Cruzeiro Está no ataque Cleiton Linha de fundo Cleiton Tocou mais atrás Pulou o Lolinha Voltou com o Nino Ele bateu de primeira Para dentro da área Tira a zaga Lá vai o Neto Do lado de lá Neto Cruzou Fechado A cabeçada Passa da marcação Ele bateu Defende o goleiro Vai tirar Tira Para o lado Que está virado É pressão Do Cruzeiro Nino Cruzou Fechado De soco Tira mais uma vez O Felipe Pressão Do Cruzeiro Quase que o gol sai E o Cruzeiro Tem pressa Bate a falta Aí o Nino Bola bateu na mão Do atleta Da equipe Do Bela Vista Estamos chegando A quase 15 minutos Do primeiro tempo Zero a zero Itinho Ele dá o passe Para o Bibi Bibi Sai do seu marcador Na velocidade Bibi Linha de fundo Neto Bateu Defende o goleiro Olha a sobra Passa Da linha Da bola O Lolinha Correu demais Na hora que o goleiro Defendeu A bola veio Nas costas dele Ele tentou Se esticar Mas bateu Torto Para fora Tiro de meta Para a equipe Do Bela Vista Paulista Aí já bate Para frente O Felipe Essa bola Vem reboteada Ali pelo Cruzeiro Mike Foi servido Chega a cobertura Da zaga Aí Iago De três dedos Ele dá o passo Ali para o Junior O gol Antecipação Do Luiz Briga Para lá Vira Para cá O Luiz Clareou Bate na marcação Lateral Lateral Para o Cruzeiro Olha o Nino Tocou para o Gabriel Lateral Nino de novo Mike Aí o Nino Tentou sair Saiu E a escola A Zinebre E a Pericite Iago Passe ali Foi errado Na saída O Lolinha Foi atropelado É falta 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 Favorecendo A equipe Do Cruzeiro Já cobrada Pelo Mike Tocou ali Gabriel Ele deu o passe Na frente ali Foi buscar o Mike Foi empurrado Falta Falta Favorecendo A equipe Do Cruzeiro Estamos chegando A 17 minutos Do primeiro tempo Zero a zero Cruzeiro No ataque Bela Vista Pode pegar Essa bola Também Escapar No contra-ataque Porque o Cruzeiro Está indo para cima Com tudo Aí o Mike Vai ajeitar A bola De novo O vento É forte Aqui na ilha De Itamaracá Bola Teima E não ficar No local Agora sim Mike Autorizado Correu Fez o levantamento Essa bola Desviou Na barreira Tira a zaga Aí vem o Junior Jogou para pegar O Doglinhas Aí chutaram De todo jeito Para frente E fica tranquilo Lá com o goleiro Do Cruzeiro Vai trocando Passes O Gabriel Vem buscando A jogada Nino Ele levanta A cabeça Faz o passo Aqui na frente Para o Mike Mike protege Contra a dor E falta Falta em cima Do Mike Muito marcado Nesse início De jogo Agora é o Nino Que vai para a cobrança Vai dar o primeiro pau Pai Ei No primeiro rasteirinha No primeiro rasteirinha Para os caras Rapalhar Vai Manda rasteirinha Nino Vai para a cobrança Autorizado Nino Correu para a bola Bateu De curva No primeiro pau Dominou no peito Ali O Itinho Escorregou Chega a zaga Do Bela Vista Tira lá atrás Lateral para a equipe Do Cruzeiro Nino Para o Itinho Fez o giro de corpo Ganhou o escanteio Escanteio para a equipe Do Cruzeiro Aí vai o Nino Para fazer a cobrança De pé na direita Quase 19 Ele fez o levantamento Tira a zaga Do Bela Vista Doglinhas Ajeitou errado Voltou Olha lá o chute Para fora Tentou ali o Cleiton Bateu de perna Canhota Essa bola subiu demais Tiro de meta Para o Bela Vista Prefeitura de Itamaracá O paraíso é aqui Aí o Bela Vista Vai pelo outro lado Vai com camisa 20 Com o Max Tocou ali Tentou A aproximação ali Com o Gideão Essa bola já foi espirrada Aqui para o Cruzeiro Corta a luz Sensacional Desce aqui o Nino Tentou Pegou de canela Na bola o Nino E vem com a equipe Do Bela Vista Olha Tome lançamento Para frente Iago Fez a finta Fez o levantamento Lá na diagonal Corte providencial Do Anderson Camisa 3 Escanteio Escanteio Para a equipe Do Bela Vista Que agora Está no ataque O Max Vai chegando lá Para a cobrança Aí o Max Ajeita lá Vai bater de perna Direita Já está autorizado Fez a cobrança Aberta A cabeçada Do Júnior Foca por cima Tiro de meta Para o Cruzeiro Aí o goleiro do Cruzeiro Ali o Marco Vai fazer a reposição Deixou para o zagueiro Deixou para o Luiz Luiz dá uma cavadinha ali Chega no Neto Lateral esquerdo Ele tocou no meio Para o Mike O Mike protege Já chegaram dois Na marcação Tentou o lançamento O Bibi E o juiz Pegou ali O toque de mão Mas está favorecendo A equipe do Cruzeiro Abertura lá Com o Neto Neto ali Fez o levantamento Entrada da grande área Tirou a zaga Voltou para ele Bateu de primeira Tentou o desvio O Mike Tira ali O Bela Vista Júnior Foca Tocou mais atrás Devolveu Voltou Vai tentar sair no jogo Bela Vista Nada Levou vantagem Lançamento no comando De ataque ali Tira o Luiz Essa bola volta Tentou de cabeça Se atrapalhou um pouquinho Ali o Bibi Mas ela fica com o goleiro Do Cruzeiro Lolinha Tentou o domínio Tocou na frente Cleiton Fez a cavadinha Bonita Lolinha Tem condição Limpou o lance Bateu Travado Na bola Na bola Disse o juiz Ele estava em cima Do lance Ele disse Com muita convicção Foi na bola Na bola Já cobrado ali A falta rapidamente Chega lá O corte Do Neto Pelo lado do Cruzeiro Mike foi buscar Proteste Chegou dois Olha a canetaça Do Michael Deu uma caneta linda Ali no Gideão Camisa dez Da equipe Do Bela Vista E o Neto Vai para a cobrança Ele já está autorizado Levantamento Essa bola Vem dentro da grande Olha Tira ali O desvio de cabeça Ela volta aqui Com o Natsu Tentou a jogada A valendo Sai com essa bola Dominada ali O Anderson O Adelson Aí desviou Gabriel tentou Vem na recuperação O Gideão Tocou mais atrás Doglinha Fez abertura Gideão Gideão Deu passe No meio Júnior Faca Vai bater Dali Bateu Mascado Nada A arbitragem Disse que o braço Estava colado Ao corpo Deu para ver O gesto Da arbitragem O braço Estava colado Ao corpo Aí vem a equipe Novamente Do Bela Vista E o Cruzeiro Ganhou a lateral Cruzeiro Vem saindo ali Com o Gabriel Tentou a abertura Com o Neto Ele sai Do seu marcador Pediu a falta O juiz Disse que não Houve nada Novo Passa errado Itinho Vem com essa bola Falta Falta por trás Ali Pegou a arbitragem Disse é a última Já cobrada Itinho Vai com essa bola O Itinho Encarou Seu marcador Tocou na frente Ali O Cleiton Tentou Chute Cruzado Tiro de meta Parece que o atleta Está sangrando ali Da equipe Do Bela Vista Ou está sangrando Ou Vamos ver O que é Ele vai saindo Ali de campo Está reclamando Ali de algum Contato E o jogo segue Bela Vista Está no ataque Do lado de lá Doglinha Chuta no seu marcador Ganha lateral Lateral para o Bela Vista Vai ter substituição Saiu Camisa 5 O Matheus E entrou O 21 O Júlio Vitor Olha a bola Já está dentro Da grande área Do Cruzeiro Falta de ataque Então saiu Então saiu Camisa 5 Contundido ali Da equipe Do Bela Vista E entrou O 21 Júlio Vitor Na equipe Do Bela Vista Aí vai o Cruzeiro Cleiton Tocou de lado Lolinha Tentou ali Fazer a jogada Fez a abertura O Mike Chegou dentro Da grande área Chega a marcação Com ele Aí Júlio Júlio Vitor Primeiro toque Na bola A bola lançada Aqui para o Júnior gol Ganha arremesso Lateral Lateral Para o Bela Vista Júlio Júlio domina Tentou o passe No meio da área Corte feito Pelo Cruzeiro Sai em velocidade Esqueceu a bola Ali o Cleiton Outro lançamento Nino se antecipa Bate para frente Para ninguém Para ninguém É lateral Para a equipe Do Bela Vista Lateral cobrado Júnior foca Ele tenta Domina essa bola Vai para fora Aí o Nino Faz a cobrança Buscou ali o Mike Tentou a jogada Ali o Cruzeiro O jogo é muito pegado Bobeou Perdeu Tentou o passe Na frente Lateral Bela Vista Adelson Júnior foca Devolveu na frente Começa Começa Saiu aqui Na jogada individual Adelson Tentou ali A caneta Tira Para o mado Lateral Para o Cruzeiro Está valendo Agora é falta Falta Para o Cruzeiro A gente já se aproxima Dos 28 Do primeiro tempo Zero a zero Nino Vai fazer a cobrança Levantamento Na área Passa Por todo mundo Corre lá O Cleiton Nessa bola Tem o Bibi Mais atrás Ele vai para a jogada Individual Chegaram dois Na marcação Nada Disse o Juiz Mandou ele levantar O jogo É em pé Aí a abertura Aqui do Gabriel Nino Faz a boa Finta O Nino Lançou Nas costas Ali o desvio De cabeça Do Itinho Lolinha Tem o Mike Falta Falta Favorecendo A equipe Do Cruzeiro Quase 29 Do primeiro tempo Zero a zero Aí o Nino Vai para mais Uma cobrança De falta Da direita Para a esquerda O Juiz Está dizendo Que é no apito Autorizado O Nino Correu Levantou Primeiro a trave O desvio Passou por todo mundo Olha a sobra Perdeu Defende O goleiro E a bola Espanada Para a linha Lateral O Cleiton Não chegou Na bola O Itinho Não chegou Também Quando ele desviou O goleiro Chegou E salvou Bom momento Do Cruzeiro No jogo Aí o Neto Cobrou o lateral E o Júnior Foca Bateu para cima O Júnior O gol Perdeu o tempo Da bola Olha o passo Em profundidade Lá para o Júlio 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 Ficou com ela No erro de saída Ali da equipe Do Cruzeiro A inversão A Adelson Bateu de primeiro Em cima do Bibi Voltou Júnior Foca Perdeu a jogada Vem o Itinho Ali em velocidade Dá o tapa Na frente Ali para o Loulinha Tentou o cruzamento Na grande área Corta a zaga Está valendo Está valendo Aí tentou ali O Júlio Vitor Corte feito É lateral Para a equipe Do Bela Vista Lateral para o Bela Vista Já cobrado Júlio Vitor Tentou ali Cortar a luz Nessa jogada Lá em cima O Itinho Brigou por ela Ficou com o Mike Mike tentou A abertura Marcado ali Ele briga Por essa bola Ali o Mike Falta Falta O juiz disse Acabou Aí a bola Foi cobrada No comando De ataque Da equipe Do Cruzeiro Toque no meio Sobrou Para o Loulinha Vai bater Para o gol Defesaça Do goleiro Felipe voou Para pegar E botar Para fora Grande defesa Do Felipe Felipe que é um goleiro Baixo Não tem muita estatura Mas tem boa impulsão Já provou Já Lateral cobrado Cruzeiro vem Nessa jogada O Neto Ih Neto Esqueceu a bola Junio Foca Brigou Perdeu Corta Por baixo Escanteio Escanteio Para o Cruzeiro Escanteio Agora da esquerda Para a direita O Neto Vai para a cobrança Tal Cleito Tal Lolinha Tal Itinho Tal Mike Levantamento A cabeçada Na trave E o Felipe Fica com ela Goleiro bom Tem sorte Amigo Aí o Iago Iago Se complicou Lateral Para o Bela Vista Iago procura Com quem jogar Essa bola Tira aqui atrás O Nino Olha o toque Na frente Vai invadir A grande área O Cleito Vai sair Da meta O goleiro Mas já tinha Paralisado lá Falta De ataque Aí do Cruzeiro Prefeitura Da Ilha De Itamaracá O Paraíso É aqui Aí a falta Cobrada Ali para a frente Doglinha Lançou Nas costas Da Zaga Impedido Impedimento Anotado No ataque Da equipe Do Bela Vista Aí já foi cobrado Aqui a bola Fica com o Nino Ele toca Mais atrás Para o Luiz O Luiz Bate na frente O Mike Falta Lateral Para a equipe Do Cruzeiro Do Cruzeiro Lateral Cobrado Ficou aqui o Lolinha Tentou a jogada Individual Lateral Aqui para o Cruzeiro Nino Tira lá Delson Bruno Tá com a língua Novo lateral Para a equipe Do Cruzeiro É reta final Do primeiro tempo Aí o Lolinha Ganha outro lateral Pelo meio Quase 34 É reta final Do primeiro tempo Escanteio Escanteio Para a equipe Do Cruzeiro Aí o Nino Vai para mais Uma cobrança Aqui da direita Para a esquerda Nino Bateu Essa bola Agora vem no meio Tira lá no meio Júnior Foca ajudando Olha o toque Voltou Vamos ver se o Nino Vai pegar Dominou Nino Levantamento Com calma Na área De Peixinho Tira Lá o Max Ajudando Olha o Júlio Vitor Vai saindo Com essa bola Dominada O Júlio Vitor Saiu do seu marcador Vai pelo lado direito Ele tem habilidade Colocou na frente Júlio Vitor Linha de fundo Cruzamento Para trás O toque Perdeu Perdeu Júnior Gol Não fez juiz Ao seu apelido Cruzamento Na grande jogada Do Júlio Vitor Cruzou Voltando E o Júnior Gol Bateu por cima Foi uma boa Chegada Da equipe Do Do Bela Vista Quase O primeiro gol Do jogo Aí o Luiz Vai para a cobrança Apita o árbitro Final Do primeiro tempo Zero Para a equipe Do Cruzeiro Zero Para a equipe Do Bela Vista Zero A zero Final De primeiro tempo Daqui a pouco A gente volta Para o segundo tempo Canal Craques Do Esporte Os craques Se encontram Aqui Beleza galera Canal Craques Do Esporte Aqui no Youtube A bola vai ser O jogo vai ser Reiniciado No segundo tempo Primeiro tempo Zero Para o Cruzeiro Zero Para o Bela Vista Em nome da Prefeitura De Itamaracá O Paraíso É Aqui Copa Birubiro 2021 Arbitragem Já ali Organizando Os últimos detalhes Para o início Do segundo tempo Apita o árbitro A bola rola No segundo tempo Vamos para os últimos Trinta e cinco Minutos de jogo Para ver se o Cruzeiro Ou Bela Vista Largam com três pontos Na competição Partida de estreia Das duas equipes Aí o primeiro lançamento Lá do Nino Corte lá atrás Feito pela zaga Da equipe do Bela Vista Aí o toque mais atrás O Nino Mais uma vez Ele trabalha ali Com o Gabriel Gabriel avança Tocou para o Itinho Tentou o cruzamento A bola fica espirrada Dentro da área Coloca para escanteio Escanteio para a equipe Do Cruzeiro O Nino Já se apresenta Lá para a cobrança Vai fazer a cobrança Lá Nino Levantou Na boca do gol Tira Desvia de cabeça Ali a zaga Voltou Molinha Afasta A zaga do Bela Vista Tenta chegar ainda Na pressão Cruzeiro Nino De primeira Colocou na área Afasta A zaga do Bela Vista Vai tentar Chegar Falta Bateu rapidinho Bela Vista Tem pressa Vai tentar Olha o lançamento No ponto futuro Tinha condições Dessa vez Tinha condições Aí o Neto Tocou de lado Chegou o Bibi Bobeou Perdeu Júlio Vitor Tocou na frente Olha o passo Invadiu a grande área A bola foi forte demais Nada Tentou E dá um tacazinho Ali o Marco E bota para a lateral Esperou o contato Duglinha Júlio Vitor Protege Bobeou ali Não teve o domínio Cruzamento Afasta A zaga do Cruzeiro Ali parcial O Nino Se esforça Evitou a saída Tocou na frente Ali para o Camisa 8 O Gabriel Essa bola já fica Aqui no meio Com o Mike Gabriel de novo Itinho Deixou passar Cruzeiro vai trocando Passa ali O passo agora Foi errado do Itinho Olha a recuperação Adelson Tocou de primeira Bateu para o gol Defende Marco O Duglinha Deu uma assistência Sensacional Vem ali o corte Por baixo do Mike Olha ali a roubada Boa jogada Vai invadir a área ali Duglinha Chutou no gol Cruzado Tira Salva Pátria Ali o Bibi Salva O que seria O primeiro gol Do Bela Vista Aí o Itinho Fez a abertura Lá com o Bibi No ponto Futuro Afasta aí As aulas Lateral Para a equipe Do Cruzeiro Já cobrado Lá atrás O Nino A troca de passes Aí o Cleiton Botou no ponto Futuro O Mike Vai tentar O cruzamento Chutou Escanteio Escanteio Para a equipe Do Cruzeiro Aí o Nino Vai para a cobrança Tem a chance O Cruzeiro De abrir o placar Levantamento Primeira trave Desvio De cabeça Para trás Afasta a zaga Voltou Nino Levantamento Primeira trave De novo Olha só Vai bater Pelo gol A bola subiu demais Tiro de meta Para a equipe Do Bela Vista Prefeitura De Itamaracá O paraíso É aqui Aí vai ter Substituição Vai saindo Camisa 11 O Júnior Gol E vai entrando Ali O atleta Da equipe Do Bela Vista Já já A gente Confirma Aí muita demora Agora sim Cobrado Tiro de meta Direto Para fora A camisa 18 Da equipe Do Bela Vista O 18 É Não tem Aqui na nossa Relação Mas a gente Vai buscar Aí o lateral Vai ser cobrado O toque ali Estiloso Para o meio Passou lá Todinho Afasta lá Trás o Nino No quique da bola Tira aqui atrás O Anderson Júnior Foca Está valendo Tudo Vai na velocidade Ali O Gabriel Reclama Que foi Puxar Foi nada Foi nada Aí o Júlio Tentou o passe Passe errado Aí ele evita a saída Saiu Calma 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 Aí o Iago Já cobra ali O Júnior Foca Vem buscar O toque foi feito Júlio Vitor Bobeou Perdeu Bibi Fez a abertura Lá para o Nino Nino faz o levantamento Lá na entrada Da grande área Afasta a zaga Falta Cartão amarelo Aí Para o atleta Do Bela Vista Cartão amarelo Para o Camisa 7 Ali o Adelson Onde estamos chegando A 6 minutos Do segundo tempo A falta vai ser cobrada Ali a favor do Cruzeiro Olha o levantamento Dentro da grande área O desvio de cabeça Afasta a zaga Do Bela Vista Será que ele vai pegar É o Cavalo Olha o passe na frente Passe errado Vem o Mike Briga por essa bola Tentou ali o toque de calcanhar Briga Pula Lateral Bola para a linha Lateral Lateral favorecendo a equipe do Cruzeiro Chegamos Chegamos A 7 minutos Do segundo tempo Aí aqui o lateral Neto Vai fazer a cobrança Chega a gente Para receber Neto Faz a cobrança Pegou na Rulimã Essa bola espirrou Felipe Fica com ela Aí tentou Ali a jogada O Itinho Voltou com o Nino Fez a abertura Itinho Vai na velocidade Ali o Itinho Deu uma cavadinha Dentro da grande área Chegou Ela correu demais É tiro de meta Já cobrado Pela equipe Do Bela Vista Iago Iago dá o tapa Vem buscar aqui o jogo No ponto futuro Júlio Tira a zaga do Cruzeiro Falta Falta Intermediário ofensivo Ali do Cruzeiro Vai sair o 8 e o 20 do Cruzeiro Vai saindo aqui o Gabriel Camisa 8 E o Mike também vai Deixando o jogo Vamos embora Está entrando ali o 19 e o 7 Aí o Nino Toma grande distância Correu para a bola Apontou Atirou Colocada Para fora Tiro de meta Tiro de meta Para o Bela Vista Entrou o quinto Entrou o quinto 19 19 19 19 Está pegando a bola A tua camisa Moura Olha aí o Cruzeiro Vinha chegando de novo Tira a zaga Galera massa Aqui na borda do gramado Também curtindo a Copa Birubiro Falta Aí falta lá atrás Para o Cruzeiro Já cobrada Comando de ataque Aí o Lolinha Vai na velocidade Vai tentar evitar A saída Não Tiro de meta 10 do segundo tempo 0 a 0 Mais um tiro de meta Para a equipe do Bela Vista Aí o tiro de meta Foi cobrado Passou por todo mundo Vai chegar o Nino Lá atrás Protege Vai na linha de fundo Marcação é forte Ele vai saindo Na força física Falta Falta Favorecendo a equipe Do Cruzeiro É para gravar o que Meu amigo É para gravar o que Já 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 A gente vai lá Aí o Cruzeiro Bate para frente Bateu direto Para fora Linha lateral Jogo começa a ficar Morno As equipes Aí vão no 0 a 0 Por enquanto Cruzeiro teve oportunidades O Bela Vista Também Tudo isso acontecendo Aqui na Copa Birubiru Na ilha mais linda Do mundo A ilha de Itamaracá O paraíso É aqui Olha o lateral Passou por todo mundo Chegou lá Para o goleiro Marco Marco Domina essa bola Já sai ali Com o Neto Neto ajeitou Ali para o atleta Do Bela Vista Aí o Iago Deu um tapa Na frente E se apresentou Como opção É o Bela Vista Que está no ataque Ali Júnior O Júnior Foca Bateu para o gol Bateu para fora Pegou mal Na bola De novo O Júnior Foca Tiro de meta Para o Cruzeiro Aí o Marco Bate para a frente Aí o desvio De cabeça Essa bola Chega no ataque Ali A zaga Não conseguiu evitar Olha o toque Dentro da grande área Sai do gol Felipe Felipe E bate para a frente Só que bateu errado Nino Já devolveu Para o ataque Da equipe Do Cruzeiro O Itinho Tentou a tabela Marcação em cima Voltou o Nino Tocou ali Para o Lulinha Puxou bonito A marcação é forte Está valendo tudo Isso aí Nino Devolveu Dentro da grande área Olha o Itinho Olha a bola chutada Em cima dele Pressão do Cruzeiro Tira a zaga Do Bela Vista Aqui atrás Voltou Itinho Dar o passo Ali para o Lulinha Ele deu a bola E deu as costas Achou que o Nino Ia chegar nessa bola E a bola Batida para fora Aí o Lulinha Tentou na frente Ali o corte Foi feito Vem de novo A equipe do Bela Vista Ali Júnior Foca Protege Tentou a assistência Ali quase Ali o Bibi Conseguiu evitar o passe Itinho Vai trabalhando ali Pela equipe do Cruzeiro Ele bateu na frente Para o Lulinha Carrinho por baixo É lateral Já cobrado Tocou na frente Ali Cleiton Protege o Cleiton O outro lateral Grita muito ali O treinador do Cruzeiro O Léo Do outro lado O Flávio Técnico do Bela Vista Parece um pouco Mais tranquilo Aí o lateral Cobrado Vem buscar ali O Lulinha Tentou o toque Para a área Estava tranquilo O Felipe Na bola Se precipitou ali Luiz Cobra rapidinho Escanteio Cruzeiro Lá vai o Nino Ele levantou Ele levantou Não deu o tapa De lado Dentro da grande E a área pediu Penalte Penalidade máxima A favor Da equipe Do Bela Vista No contra-ataque Ali O juiz Disse que o Camisa 18 Ali Acho que foi o Foi agarrado E ele pegou A bola Para cobrar É penalti Para a equipe Do Bela Vista Aos 15 minutos E 30 O Bela Vista Pode abrir o placar No gol O goleiro Marco Aí a arbitragem Está ali Anotando Momento De expectativa No campo Do Dragão Aqui na ilha Mais linda Do mundo A ilha de Itamaracá Autorizado O Duglinha Correu para a bola Apontou Atirou Que lindo Gol Do Bela Vista Abre o placar Aqui O Bela Vista Duglinha As camisas 9 Agora 1 para a equipe Do Bela Vista 0 para a equipe Do Cruzeiro Pênalti convertido Aos 16 Do segundo tempo Tem muito jogo Pela frente Aqui vai ter alteração Na equipe Do Cruzeiro Está saindo aqui Os atletas Saiu aqui O camisa 3 E entrou aqui O camisa 13 Está saindo também O Lolinha Camisa 11 Não gostou muito O Lolinha De ter saído Para o jogo Eu acho Está entrando O 15 Aí o Itinho Dá saída A equipe Do Cruzeiro Cruzeiro Agora Vai tentar Correr atrás Do lucro Que o prejuízo Já está aí 1 a 0 Bela Vista Aí a primeiro Toque da bola Chega a marcação Cruzeiro Se atrapalha Aí o passe Foi completamente Errado Para o Júlio Vitor Júlio Vitor Deu o passo Completamente errado Aí o Marco Já bate Para frente Essa bola Vai no comando De ataque Toque de cabeça Se atrapalhou A zaga Recupera Ali o Luiz E bota Para fora Cruzeiro Vai de novo Com tudo Para a pressão Aí o toque De mão E a bola Está favorecendo Agora a equipe Do Bela Vista Prefeitura Da ilha De Itamaracá O paraíso É aqui Aí a bola Batida Ali Desceu De cabeça Da zaga Do Cruzeiro Briga Por ela Ali o Júnior Foca Tentou Ali Pegou o toque Em cima Do Bibi Já cobrada Lá atrás Vem o Cruzeiro Vem ali Com camisa 7 Que entrou Agora no segundo tempo As alterações Do técnico Léo Subiu A cartão Amarelo Para o atleta Da equipe Do Bela Vista A falta Está anotada Do lado direito De ataque Do Cruzeiro Muita reclamação Aí o Cruzeiro Quem sabe Na bola parada Estamos passando Dos 19 São 35 minutos Aí o Nino Vai para a cobrança Autorizado o Nino Fez a cobrança Dentro da área O toque de cabeça Sai para fora Bela Vista Júnior Foca Cruzamento Segunda Trava Ele bate Forte demais Na bola Nino Fica com ela Bota no chão Vai ali na linha De fundo Ele bate Para frente O Bibi Não tem o domínio Voltou para ele Espirrada Tentou Tentou ali O passe Para o Itinho Outro O passe Errado Vem a equipe Do Bela Vista Vinha Briga O Gilo Vitor Falta Cruzeiro tem pressa Bate para frente Falta 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 a favor Da equipe Do Bela Vista Que vence Pelo placar De 1x0 Olha lá O levantamento Doglinha Que é isso Camisa 13 Foi cortar Botou Para escanteio Pegou mal Na bola Cruze É festa Do Bela Vista Hoje É feriado É feriado É feriado Do Bela Vista Olha o escanteio Do Bela Vista Cobrado Na primeira trava Vem o desvio Parou ali O toque de mão Do Junior Foca E a galera Está animada Aqui Vai ter animação Lá no Bela Vista Hoje Vem o Cruzeiro Vem o Cruzeiro Tentou O passe na frente Cleiton O poder do Cruzeiro O poder do Cruzeiro O que é o Cruzeiro Sensacional Sensacional A defesa do goleiro Do Bela Vista O Itinho Penalte Penalidade máxima Para o Cruzeiro Na jogada Do Itinho Ele foi Para a jogada Individual Aos 23 minutos O Cruzeiro O Cruzeiro Tem pênalti Cartão amarelo Felipe no gol O Neto É o responsável Pela cobrança Neto Camisa 6 Ele está autorizado O Neto Correu para a bola Apontou Tirou Felipe Sensacional Defesa Aça Do Felipe Defesa Gigante Do goleiro Felipe No jogo Ele é muito Cumprimentado Pelos seus amigos Voou Para pegar A batida Do Neto Tem pressa Aqui Lá vai o Itinho Dentro da grande Era Bateu Rasteiro Bateu Para fora Tiro de meta Para a equipe Do Bela Vista O Cruzeiro Perde o Penalte Aí o Bela Vista Vai com a bola Dominada Ali o Iago Parou o jogo O juiz Cartão amarelo Aí o juiz Deu cartão amarelo Porque O atleta O atleta só pode entrar em campo Com a autorização do juiz A gente está recorrendo E por isso o juiz O punil Com o cartão amarelo Aí vem o Bela Vista Aí a inversão Da direita Para a esquerda Do Nino Não acerta essa bola O jogo Ganha emoção 1x0 Bela Vista Linha de fundo Tentou a jogada O Nino se estica Está valendo tudo Aquilo ali Ainda Júlio Tira a zaga Do Cruzeiro Armado ali Tentou armar o contra-ataque O passe no ponto futuro Lá vem o Cleiton Ele deu no ponto futuro Ali o Itinho Passa da bola Olha a brincadeira Na grande era Bateu Nada para fora Como é que se perde Um gol desses Na brincadeira Da saída de bola Ali no Bela Vista Vem o Itinho Tentou a jogada Individual Afasta a zaga Do Bela Vista O jogo Ganha emoção Estamos chegando A 27 Do segundo tempo É 1x0 Para a equipe Do Bela Vista Aí o Itinho Domina Passa o pé Em cima da bola Linha de fundo Nada Só na bola Disse o juiz Vai tentar O Júlio Vitor Sai com ela Lateral Aí o Cruzeiro Tira lá atrás E o Júlio foca É lateral Para o Cruzeiro Nino Itinho Recebe Muito acionado No segundo tempo Nino de novo Falta Cruzeiro Cruzeiro Tem pressa Aí o Nino Faz o levantamento Na entrada Da grande Aérea Afasta a zaga Ali do Bela Vista Aí na força física Vem na velocidade Tocou mais atrás Iago Passe errado Cleiton Aos trancos E barrancos Tocou no meio Afasta Dentro da área Sem falta Sem falta Vai Vai Olha a bobeada Saiu dos dois Tocou na frente Falta 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 Para o Cruzeiro Aí cartão Amarelo Ali para o atleta Cartão Amarelo Ali para o atleta Da equipe Do Bela Vista 28 Do segundo tempo 28 Do segundo tempo O Cleiton Vai para a cobrança É a esperança Do Cruzeiro Cleiton Para a cobrança Autorizado O Cleiton Correu para a bola Bateu Ela quica Bateu Felipe É escanteio Escanteio O Cruzeiro Tem pressa Cruzeiro Tem pressa Para a cobrança Aí o Nino Ele bate Essa bola Vem aberta Dentro da área Passou por todo mundo Olha o Itinho Dominou Jingou Sassaricou Puxou Perna canhota Ele volta Ele volta Tenta jogada Ali o Itinho Puxou Em cima da bola Afasta ali a zaga Vem jogo Vem jogo Vem com ela Vem com ela Está valendo Vai pintar o levantamento Lá do outro lado Lá do outro lado Lá do outro lado Nino De cabeça Dentro da grande Olha a Felipe Fica com ela O Felipe O grande nome Do jogo Fez grandes defesas Pegou pênalti Tudo mais Falta a favor Da equipe Do Bela Vista Estamos chegando A trinta Do segundo tempo Um para a equipe Do Bela Vista Zero para a equipe Do Cruzeiro Lançamento Em profundidade Capa na frente Tira a zaga Do Cruzeiro E bota Para a linha lateral Tira E bota A galera animada Aqui Curtindo o jogo Olha o desvio Na grande área Júnior foca Em cima da marcação Júnior Vitor Tocou Essa bola Passou na cara Do gol E o Marco Fica com ela Aí vem o Cruzeiro Abertura aqui Pelo lado esquerdo Do Itinho Abertura dentro Da grande área Ela bateu Cruzado Felipe Fica com ela Não pegou bem Na bola O Cleiton Aí não tem pressa O Felipe Ele bate Para frente Cada minuto É importante O Cruzeiro Vive um drama Perde por Um a zero Perdeu a penalidade Com o Neto Olha o toque No meio Corta ali Todo mundo Agora é zagueiro Bate Para frente Olha a bola Espirada Nada Só ombro Disse arbitragem Sai de novo Cruzeiro Nino Falta Aí já Cobrada Falta lá atrás Luiz Protege Dá um tapa De lado Para o Nino Nino Levanta a cabeça Faz o levantamento Para a grande área Ajeitou Bonito O Cleiton Tentou A jogada Ela volta Abertura aqui Com o Neto Tenta Chutar É travado Ele tentou O passe ali Afasta Para o lado É lateral Para o Cruzeiro Cleiton Vem Cobro O lateral Dentro Da grande área Está valendo Tudo Tira A zaga É novo Lateral Para a equipe Do Cruzeiro Vem buscar Fez a ginga De copo Bateu 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 Reboteado Reboteado Aqui pela zaga Voltou Dentro da grande área Ali com o Cleiton Dominou Limpou Bonito Protegiu Não tem com quem jogar Tocou atrás Passou por todo mundo Olha o chute Colocado Que lindo Gol 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 Eu amo Eu te amo Aê É gol do Cruzeiro Amizacete Empata Empata O jogo O Moura Entrou no segundo tempo Empata O jogo Gol Aos 32,5 Um para a equipe Do Cruzeiro Um para a equipe Do Bela Vista Na reta final Do jogo O Cruzeiro Vai buscar O empate Na raça Teremos dois De acréscimo Desarbitragem É como Finalzinho De tarde Aqui na ilha Mais linda Do mundo Aqui em Itamaracá Um jogo Cheio De emoções Da Copa Birubiro Olha a escapada Não teve o domínio Espana lá atrás A zaga Tira aqui atrás Voltou Neto Ajeitou de coxa O Cruzeiro Tenta ir para o ataque Olha a abertura Tentou Tapa no ponto Futuro Luiz Ele dá um lançamento No comando de ataque Fez o cortar Luizumoro Invadiu a grande Ela vai pintar O gol da virada Tira a zaga Afasta a zaga Do Bela Vista Em cima O Cruzeiro Aí o toque no ponto Futuro Cruzeiro indo para o Contra-ataque ali A equipe do Bela Vista Chega na cobertura Obe ou nada Passe na frente Para o Neto Dominou Deu o toque na frente Falta Falta ali o Moura Teve um choque ali Com o Douglas Ele pede desculpas E a falta E a falta foi mais Mais atrás O juiz disse que a bola Pediu para esperar um pouquinho O atleta do Bela Vista Sentiu E o jogo está paralisado Um para o Cruzeiro Um para o Bela Vista Que jogo amigo Jogo recheado de emoções Aqui na Copa Birubiro Realização da Secretaria De Juventude e Esportes De Itamaracá Olha o Cruzeiro Continua no ataque Cleito dentro da grande Ela botou na frente Bateu cruzada Faz Na zaga do Bela Vista Tem jogo Aí o Neto Sai do seu marcador Cruzamento Na segunda Atravéla o toque Passa da linha da bola Voltou O Nino Cruzamento Para fora Apita o árbitro Final de jogo Um para a equipe do Cruzeiro Um para a equipe do Bela Vista Canal Craques do Esporte Obrigado por assistir Se inscreva Deixe o seu like Compartilhe Os Craques Se encontram aqui Beleza galera Aqui no Canal Craques do Esporte A gente está com o Douglinhas Aqui Autor de um dos gols do jogo Douglinhas Parabéns pela sua atuação Ali pelo gol Valeu O Bela Vista Fez um grande jogo Saiu na frente Mas na reta final Não conseguiu segurar o empate É um empate Com o Sago Amargo Rapaz não É a primeira vez que o time joga É assim mesmo E bola para frente No próximo jogo A gente vai consertar os deles E vai ganhar o jogo É o empate foi importante Porque Dá um ânimo também Para o próximo jogo Verdade E também o time Vai se trozar mais E também Graças ao goleiro também Que pegou o pênalti lá Pegou o sal caramba Infelizmente No finalzinho A gente entrou no jogo dele Que foi desespero E acabou E levou o empate Mas futebol é isso Futebol é isso E bola para frente Valeu Douglinha Obrigado aí Parabéns mais uma vez Beleza galera A gente está aqui Com o Nino Aqui Nino Parabéns pela sua atuação O Cruzeiro Foi buscar um empate Um apagar das luzes Perdeu uma penalidade Isso é um sentimento de raça Do Cruzeiro Né Nino Isso é verdade A gente teve a oportunidade De fazer gol no primeiro tempo Mas tivemos três bolas boas na área E sempre levanta a gente A capacidade de fazer Mas Vamos em cima Vamos em cima Levamos gol de pênalti E aí a gente teve a oportunidade de pênalti O lateral da gente bateu E aí a gente veio em cima E aí a gente veio em cima Conseguimos agora no final O gol da empate E ambas as equipes Jogaram muito A de parabéns todas as duas O empate é importante Né Que aí Estrear com a derrota Não estava nos planos do Cruzeiro Né Nino Exatamente A gente estava batalhando aí Vindo de outros campeonatos Mas é assim O futebol é bem Não é do jeito que a gente quer E tem que respeitar o adversário Jogou bem E é isso aí Valeu A gente falou com o Nino Parabéns Nino aí Cruzeiro do alto Beleza galera A gente está aqui agora com o Felipe O goleiro da equipe do Vela Vista Felipe Parabéns pela sua atuação Cara Você pegou muito no jogo Pegou o pênalti Que pena que não deu ali na reta final Para segurar A pressão do Cruzeiro Foi muito forte Tentamos segurar ali Mas infelizmente não deu certo Mas Temos que está se trocando agora Me fala um pouquinho Felipe Você que não tem uma estatura muito alta Mas você tem boa impulsão Qual foi a defesa ali mais difícil Além da do pênalti A cabeçada do primeiro tempo ali Cabeçada Mas Consegui defender ali E sair feliz Isso é importante Porque dá uma autoestima né Felipe Para os próximos jogos Dá uma confiança também né Verdade Legal Felipe aqui da Ilha de Tamaracá também? Tapsuma Tapsuma Valeu Felipe Obrigado aí Canal Cracks do Esporte Tamo junto Tapsuma Tapsuma Tapsuma